Olá, eu sou a professora Marta Daime, pró-reitora de graduação da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Estou nessa pró-reitoria desde outubro do ano passado e vou tentar apresentar um pouco da Prograde para vocês. A nossa pró-reitoria é composta de duas coordenadorias, a Coordenadoria de Desenvolvimento Acadêmico, a CAD, e a Coordenadoria de Planejamento Acadêmico, a COPA. A CAD atualmente está sendo coordenada pelo professor Paulo Roberto Manhago e a COPA está sendo coordenada pelo professor Jerônimo Tibuche. Além dessas coordenadorias, nós temos também, sob supervisão da Prograde, o nosso Departamento de Registro e Controle Acadêmico, o DERCA. E também a COPERVIS, que é a nossa Comissão Permanente de Vestibular. Bem, falando um pouquinho de cada um desses órgãos que estão, de uma certa maneira, vinculados à Prograde, eu gostaria de estalientar que o DERCA é um departamento institucional que conta atualmente com 22 servidores no espaço físico aqui da nossa reitoria ainda, no terceiro andar, e atende ao redor de 26 mil alunos, entre alunos de graduação e alunos de pós-graduação. Certamente com essa expansão que a nossa universidade alcançou e esse número de alunos bastante grande, a estrutura do DERCA hoje está defasada. Nós precisamos realmente implementar um espaço físico adequado e isso já está acontecendo naquele prédio que nós temos ao lado do prédio de qualidade de vida aqui na universidade. Imaginamos que, dentro de 6 a 8 meses, possamos fazer a mudança de todo o DERCA para esse novo prédio. E entendemos que, com isso, os nossos servidores vão ter mais qualidade de infraestrutura e também poderão atender muito melhor o nosso acadêmico, tanto ele de graduação quanto de pós, que é o nosso foco principal da instituição. Também temos a coordenadoria, a Comissão Permanente de Vestibular, que é a nossa Copérbis, que atualmente está atuando para realizar o nosso processo seletivo seriado 2 e 3, conforme decisão do SEB. E depois disso, nós temos a intenção de incorporar esta comissão junto à Prograde como uma comissão de seleção e ingresso. Então, a Prograde está sofrendo algumas mudanças para este ano de 2015, mas todas elas para atender melhor o nosso aluno, o nosso docente, enfim, toda a nossa comunidade acadêmica. Então, resumidamente, essas são as principais informações da nossa Prograde e estamos aqui no terceiro andar do nosso prédio da Reitoria, à disposição de toda a comunidade.